Precisoёр Fiz, cara! Por que você enlouca? Por que ele não seque? Caraca, só merda! interrogando a minha mensagem Tá vendo que ele é bom? Someει, cê é caramba! Cano te despegar Isso é caramba. Ah, cara que eu já passei aqui. O que eu já passei aqui? Onde eu já passei aqui? Vai pra lá, sangue. Eu não sei que ele precisa de chaleiro. Também. Mas nós vamos começar a jogar, vamos aprender a jogar o mapa. Até que não está ruim não. Não está ruim não. Não está ruim não. Não está ruim não, papel. Mantenha a área e as bombas protegidas. Peguei Andrani. Dois. Dois. Peguei dois Andrani já. Ai Lucas cheguei, bota um Prisma aqui para mim por favor. Traz o escudo aqui. Bota um Prisma aqui atrás por favor. Traz o escudo. Dois. Três durante que eu peguei. Ai caralho. Dois. 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 Não é pressa... Repousoagh carregadores. Aumentando as defesas, raios de defesa definida. Aumentando as defesas, raios de defesa. Aumentando as defesas, raios de defesas, raios de defesas, raios de defesas, raios de defesas. Aumentando as defesas, raios de defesas, raios de defesas, raios de defesas. Aumentando as defesas, raios de defesas, raios de defesas, raios de defesas. Aumentando as defesas, raios de defesas, raios de defesas. Aumentando as defesas, raios de defesas, raios de defesas, raios de defesas. Aumentando as defesas, raios de defesas, raios de defesas. E aí E aí E aí E aí E aí Fui avistado, tem drone e bomba ai rapaziada. Tem drone e bomba rapaziada, cuidado. Vai taxar essa porra. Fui avistado, mire em mim, mire em mim. Acho que tem termitado. Clone da Iana aqui no bomba comigo. Já tem aqui no corredor rapaziada. Esse cara vai queimar uma frega em mim. Só mais 15 segundos. Vamos xabomba, vamos xabomba. Peguei o capitão. Peguei mais um. Peguei mais um. Olha aí o Orix. Perteza. Perteza. Resta um inimigo. Acertei uma bala ali no pre-fire na smoke. Que porra. O que é? Do que é? Teste um inimigo aqui no nosso caminho. Estamos com os EF. Ah. Pena. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. GG pra caralho Que bala, porra Ave Maria cheia de graça Foi só jogar um chalé, pô Fala mal do chalé aí Uma de 10 Uma de 10